A parte mais chata da religião evangélica é justamente os crentes não conseguirem respeitar uma opinião diferente da deles. Tem que ser o que eles querem, tem que falar o que eles querem ouvir, porque senão é a terceira guerra mundial. Eles te atacam, te desejam a morte, jogam praga para você. E aí, quando você responde a altura, eles te cobram dizendo mas você não é cristão? Vem com o tio fera que nós vamos analisar esse comportamento deplorável dos cristãos, dos crentes. Vem comigo! Ae galera, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada, dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do tio fera a crescer. Bem, o comportamento dos cristãos é péssimo, principalmente na internet, porque eles se acham no direito de se intrometer na vida. Eles acham que podem simplesmente falar o que a pessoa deve falar, como a pessoa deve se vestir, como ela deve se comportar, eles são muito manipuladores e controladores. E isso vai além das forças deles. Eles não conseguem ficar sem se meter na vida do outro. Então eles ficam na internet procurando alguém para que eles possam atacar, porque a vida deles é vazia. Quando você passa no perfil de um cristão, um suposto cristão, você vai perceber que o perfil está vazio. Não tem absolutamente nada. Não tem nenhum salmo do dia, não tem um versículo da Bíblia, não tem uma pregação, um estudo. Aí no perfil dos outros, aí eles querem ficar dando aula de Bíblia. Querem falar sobre teologia, ficam postando um monte de versículos, porque eles usam os versículos só para atacar pessoas e por aí vai. Ou seja, quer dar aula de Bíblia no meu perfil e no perfil próprio, né? Se cala, não prega nada da Bíblia. Hipócritas. E aí quando você vai cobrar, aí falam. Não, mas eu não tenho obrigação de estar postando no meu perfil. Só que se você fica postando no seu perfil, se você prega o Evangelho no seu perfil, você vai ocupar o seu tempo. E aí você não vai ter tempo para cuidar da vida do outro. E aí você não vai estar enchendo o saco dos outros no perfil dos outros. Deixa cada um postar o que quiser. E aí você cuida do seu perfil. Eu não sou contra que a pessoa venha colocar algum debate ou venha colocar algum versículo da Bíblia no meu perfil, desde que ela pregue no dela. Porque aí eu vejo que a pessoa realmente já fala sobre a Bíblia. Talvez ela entenda mais do que eu. Então ela está trazendo alguma informação que pode simplesmente ajudar pessoas. Ela pode estar me corrigindo, mas eu vou ver que ela realmente entende do que está falando. Então ela tem autoridade para me corrigir. O problema é que a maioria não sabe nem o que está falando. Aí postam umas bobagens, umas besteiras. Muitos deles postam, por exemplo, Levíticos 2, 22. Só que quando você vai ver Levíticos, ele é muito maior do que apenas esse versículo. Ele fala sobre muito mais coisas. E aí entra a hipocrisia cristã. Quando Levíticos ataca os homossexuais, aí eles usam Levíticos. Aí Levíticos serve. Quando Levíticos ataca os próprios crentes, aí eles vêm dizer, não é bem assim, irmão. Está fora de contexto. Levíticos é o Velho Testamento. Levíticos é a lei de Moisés. Nós agora vivemos pela graça. Aí eu digo, ué, descobriu agora? E para atacar homossexuais, Levíticos serve. Aí esquecemos a graça, vivemos pela lei, vamos buscar no Velho Testamento. Porque as pessoas vão buscar Gênesis para dizer que o homossexual não pode ser homossexual porque Deus criou Adão e Eva. Aí complica, né? O que as pessoas não entendem é que quando Deus criou Adão e Eva, só existia Adão e Eva. Se Deus tivesse criado dois homens ou duas mulheres, a população mundial ou as pessoas parariam ali. E eles vão dizer, está vendo? O gay não pode gerar um filho porque está nos planos de Deus, crescer e multiplicar. Sim, o gay não pode gerar um filho, mas o gay pode adotar uma criança que um casal hétero jogou no lixo. O que eu acho interessante é que o número de pessoas que adotam crianças são, em número maiores, gays. Os gays adotam mais crianças do que os próprios crentes. Os crentes querem lutar contra o aborto, mas não falam do assunto adoção. Porque o crente, ele não adota criança, ele destrói famílias. É bem diferente. O crente, com a sua língua, com a sua religiosidade, com os seus dogmas, eles fazem com que a mãe se volte contra o filho. A mãe hétero, que o filho gay, eles brigam. Por causa da religião evangélica. É por isso que eu quero distância dessa religião. É por isso que eu quero distância de crentes. É por isso que eu não quero mais pisar em uma igreja, um templo evangélico. Porque simplesmente eu vejo que não vale a pena. As pessoas estão adoecendo. As pessoas estão enlouquecendo por causa dos cristãos, dos crentes. que matam com a língua. Eles querem empurrar com ela abaixo das pessoas uma religiosidade, dogmas de igreja, doutrina, achando que isso é pregar o evangelho. E não é. O crente, ele não aceita a opinião contrária, porque só a dele pode prevalecer. E aí, quando você critica a religião evangélica, eles dizem que você é intolerante. Mas a intolerância começa dentro da própria religião evangélica. Quando um pastor incentiva os fiéis, os crentes, as ovelhas a virarem lobos. Quando os pastores ensinam as pessoas a atacarem. Porque se um pastor começa a atacar pessoas em cima do púlpito, que é o que ele faz, A pregação é toda voltada nesse sentido. Então, simplesmente, as ovelhas, ou as pessoas que se dizem ovelhas, porque de ovelhas não tem nada, elas vão atacar também. Elas vão imitar a conduta do pastor. A péssima conduta do pastor. Isso é lamentável. Lamentável que no meio cristão, onde deveria se pregar o amor ao próximo e viver porque é um mandamento e não escolha, os cristãos escolheram atacar, destruir, matar o próximo. Ao invés de imitar a Cristo, eles decidiram imitar a Satanás, imitar a Judas. É uma religião realmente tóxica. É uma religião maldita. É uma religião que é construída à base de mentiras. É uma religião onde Satanás é que domina. E é por isso que eu quero distância. Aí as pessoas, você tem que frequentar um templo. Não. Ninguém é obrigado a frequentar templo. Ninguém é obrigado a conviver com gente sem caráter. Ninguém é obrigado a viver um inferno aqui na Terra. Se a pessoa já vai ser condenada ao inferno por ser homossexual, ela pelo menos tem que ter o direito de ser feliz aqui, já que vamos passar pouco tempo. E frequentar a religião evangélica é simplesmente antecipar o inferno. É já estar condenado ao inferno aqui. Então se é pra estar no inferno, já estar aqui, me deixa ser livre, me deixa ser feliz, me deixa viver a minha vida. Tá entendendo? Deixa eu cuidar da minha própria vida. Porque teve um cristão que chega pra mim e fala, cuide da sua vida, ao invés de ficar atacando os tadinhos, os bichinhos, os crentes. Aí eu digo, meu amigo, pra que eu possa cuidar da minha vida, você tem que devolver essa vida a mim. Você tem que devolvê-la, pra que eu possa cuidar da minha vida. Já que a minha vida, quem está cuidando é você. Porque é isso que acontece. O cristão, ele cuida muito da vida dos outros. Então depois ele chega e pede pro outro lá cuidar da própria vida. Mas ele mesmo não cuida da vida dele. Ele tem que estar cuidando da vida alheia. Porque a vida dele é vazia. É vazia de Deus, é vazia de tudo. É por isso que o crente é tão desocupado. E é por isso que o crente enche tanto o saco. Bem, galera, esse é o vídeo. É um vídeo desabafo. É um vídeo pra que as pessoas possam abrir os olhos e entender que religião não leva ninguém pro céu. O que leva é um caráter aprovado por Deus. É o caráter de Cristo nas pessoas. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Polêmico, como sempre. Beijo do Tio Fera. Fui. Beijo do Tio Fera. Beijo do Tio Fera. Beijo do Tio Fera. Tchau.